Agora você vai ver um jogo um pouquinho diferente, porque a gente mostra jogos diferentes também, né? A gente mostra. Então, tem um jogo chamado Sino Ops, que é um jogo só pra computadores, que na verdade você não vai ter só a sua câmera ali, que você vê seu carinha andando, você vai poder controlar várias câmeras. Ele se diz que é o primeiro jogo que você controla um monte de câmeras e um estilo tira em primeira pessoa. Então, uma das trilhas você tá atirando, a outra você coloca uma câmera de segurança pra ver se tem algum camper, alguma coisa assim, entendeu? É, deve ser um gráfico. Não é tão sensacional, mas pelo menos uma coisa diferente, né? Aqui no programa você controla uma e eu já acho difícil, mas não é com um monte de câmeras. Incrível. Vamos ver? Se você quer novidade, eu te mostro uma novidade, cara. Olha só, esse jogo, esse jogo simples de tiro em primeira pessoa, ele quer se mostrar o mais atual. Quer se mostrar que é um jogo revolucionário. Olha só, você controla várias telas. Então, aqui ó, tamo jogando na tela do meio. É, você vai ver daqui a pouquinho. Tela do meio. Então, na tela da esquerda. Tamo jogando ali na tela da esquerda e você pode ver as outras câmeras nas telas do lado. Então, isso vai mudar um pouco a jogabilidade, porque você pode ver o que o seu companheiro tá fazendo, pode desenvolver uma tática, ou pode simplesmente colocar uma câmera em algum lugar pra ver se não tá vindo um camper. Camper? Sei lá. É quase um Big Brother da guerra, velho. Você sente no Big Brother e você fala, meu... Que mané Big Brother da guerra, o quê? Bom, os gráficos são bem simples, os caras são meio orelhudos, é um negócio meio esquisito, mas vale essa parte aí de inovação, né? Porque vai que algum jogo grande olha pra isso, fala, ah, dá pra aproveitar em alguma coisa e se torna uma tendência, né? Tomara, né? Porque eu, particularmente, não vi muita diversão nesse jogo. Eu acho que, na verdade, acaba atrapalhando esse monte de tela. O melhor é ter um jogo bom e robusto, com arma de verdade, muita ação em perigo e autodefinição. Mas propostas novas são sempre bem-vindas também, né? Vai que surpreende. Pelo menos a gente mostrou e trouxe a novidade pros nossos telespectadores. Agora chega, né? É, se você achou sensacional, anota aí, chama Sino Ops. Ah! Nossa! Nossa! Nossa!